Fala Chico, beleza? Oi Henrique Queria uma opinião sua Recentemente eu andei na DK160 e também na DR160 Sei que as motores são compartilhados E aí eu amei a moto A questão de acabamento, a Raudui realmente caprichou nas motos E eu confesso que não tem nem comparação a CG160 O motor nosso de plástico Eu já tive CG, foi minha primeira moto E depois eu fui para uma crossa E recentemente eu adquiri uma Tenerê semi nova E estou muito feliz com a moto Mas confesso que dá certa vontade Às vezes de até voltar para essas motos mais econômicas e mais baratas Além de não serem visadas para roubo Mas eu sinto que a Raudui precisa se posicionar um pouco mais firmemente Um pouco mais agressivo no mercado para ter um nicho maior De vendas também E até mesmo o marketing um pouco mais forte Queria saber de você se você acha que a Raudui poderia lançar Talvez uma 3 ou 250 ou 300 cilindradas E qual impacto isso iria causar no mercado Se seria benéfico ou não para a marca Eu sei que a Raudui ali tem uma parceria Acredito que seja da Suzuki É por isso que as motos são tão boas talvez E acho que isso seria um pouco positivo para a marca Queria a sua opinião Parabéns pelo trabalho e um grande abraço Muito obrigado Deixa eu só ver o nome dele aqui de novo É por Henrique Henrique porque tem Marques aqui Henrique muito obrigado pela sua mensagem E eu vou mostrar aqui uma das motos que seria possível A Raudiu trazer para o Brasil Seria uma Vestron SX 250 Seria possível E aí sim teria um posicionamento muito interessante no mercado Essa moto é comercializada na Ásia Ela é chamada de Vestron Ela tem a bandeira Suzuki Mas ela é fabricada pela Raudiu Todas as motos de baixa cilindrada da Suzuki São fabricadas pela Raudiu E aí vem o impasse O problema é o seguinte Essa moto Ela tem a marca Vestron Suzuki A SX 250 Suzuki Vestron SX 250 Aqui no Brasil A Jota Toledo Ela separou a Suzuki Então Suzuki Ela só vende motos de alta cilindrada Média alta Porque tem a Vestron 650 E a Raudiu vende as motos da Raudiu Então eu não sei Como é que o João Toledo O Joca Como é que ele faria isso Porque ele definiu isso Que todas as motos de baixa cilindrada Seriam vendidas pela Raudiu E todas as motos de média alta Pela Suzuki Então eu não sei Como é que ele faria Se ele traria essa moto Na marca Raudiu Se ele traria essa moto Na marca Vestron Porque Vestron é Suzuki Não é Raudiu Então teria algum impasse Em relação a marca A registro de marca A patente Então eu por isso Eu não acredito Que essa moto Venha para o Brasil Esse é o primeiro ponto De eu não acreditar Que essa moto Não venha para o Brasil Esse é o meu primeiro argumento É uma moto Que está sendo vendida Na Ásia Na marca Sob marca Suzuki Porque ela é uma SX 250 Uma Vestron E tem esse impasse Porque a Suzuki Não está aqui A Suzuki mesmo Então ela é representada Pela J. Toledo Que tem mais outras representações Raudiu O Kinko E Zontes Aí agora vamos para a minha Segunda argumentação Do porquê Essas motos Não Motos de trail De 250 Ou crossover De 250 Não virem para o Brasil Porque a J. TZ Que representa A J. TZ A Haudiu Zontes E a Kinko Ela está focada Na Zontes E não tem lastro Dinheiro Para bancar tantas frentes Assim Eu percebo isso Eles não tem essa Eles estão sem bala Na agulha mesmo Sabe Eu não estou enxergando Uma Grana Para poder ir Não vamos bancar Em uma TR300 Que é uma moto Que vocês estão Me perguntando sempre Pô a TR300 vem Que é uma custom Pô vai ter uma moto Trail Vai ter a DR300 Da Haudiu Eu não vejo Essa possibilidade agora Porque Pensem comigo A Zontes Ela foi prometida Para o segundo semestre Do ano passado Os caras não lançaram Só lançaram agora E o que aconteceu Acabou Trouxeram Algumas unidades Não foi pouco Mas trouxeram Vendeu tudo E não tem Perspectiva De quando Virão as novas motos Então a gente percebe Como você falou De forma muito correta Falta um posicionamento Da JTZ E eles fizeram Uma aposta Mas não se cobriram Tipo assim Tá A gente vai vender Zontes Vamos apostar Todas as nossas fichas Nas Zontes Porque você vê Que o erro estratégico Dos caras Eles botaram Todas as fichas Nas Zontes E aí deixaram de lado Motos interessantes Da Haudiu Que poderiam trazer Aqui para o Brasil Não pensaram nisso Deixaram de escanteio E até mesmo Uma Downtown 350 da Kinko Motos que são interessantes Do próprio catálogo Tanto da Kinko Quanto da Haudiu Ignoraram Então quando você percebe Que a empresa Ela não tem lastro Não tem braço Ela não consegue avançar Em várias frentes É o que está acontecendo Com a JTZ Ela foca só no produto Que a Zontes Fez lançamento Chamou Influenciador Jornalista O baralho Gastou dinheiro Vendeu tudo Show de bola Vendeu produto É bom Tá galera Vendeu tudo Mas não tinha nenhum Background Para poder dizer assim Tá Vendemos tudo E agora O que a gente vai fazer Para manter o O hype Nada Não temos nada Aí um concessionário Fala Agora só 2024 E aí fechou tudo Então assim Minha análise É que a JTZ Ela está sem chão Está sem chão Não tinha plano B Tá Vendemos todas as Zontes Eles não pensaram nisso Vendemos todas as Zontes Agora a gente faz o que? Vamos ter algum lançamento Da Haudiu? Não Vamos ter algum lançamento Da Downtown Da Kinko A Downtown 350 Não E aí o que a gente faz? Faz nada Vamos esperar Chegar a moto nova Das Zontes Isso aí E vamos vender O que tem aí E aí o hype Faz assim Então você vê Que eles não tem Grana Para abraçar Várias frentes E eles não se planejaram Da estratégia de marketing Mesmo E estratégia comercial Que é básico E aí o que tem aí E aí o que tem aí